E de uma hora pra outra, o aplicativo meu NSS não tá calculando aí o valor da aposentadoria. Pode ser um bug que acontece no próprio smartphone. Com esse vídeo, você vai, com esse vídeo, o teu aplicativo NSS vai voltar ao normal. Porque eu tenho duas dicas pra passar pra você. Pode ser que a primeira dá certo, ou pode ser que a segunda dá certo. Então, são duas dicas. Veja aí o passo a passo. Vamos lá então ao tutorial. Primeiramente, você vai acessar aqui a Play Store, a loja de aplicativos do seu smartphone. E aqui você vai procurar pelo meu NSS. O que você vai fazer aqui? Aqui você vai verificar pra ver se tem alguma atualização disponível. Se tiver a atualizar, você vai atualizar o aplicativo e voltar e fazer o novo TERT. Se mesmo assim estiver persistindo o erro, você vai fazer o seguinte. Você vai pra segunda e última dica, que é acessando as configurações do seu smartphone. Depois, você vai descer até aplicativos padrão. E aqui você vai procurar pelo aplicativo meu INSS, que vai estar lá embaixo por orto alfabética. Vamos lá na letra M. Está aqui. Vou clicar em cima. Vai vir aqui algumas opções. Primeiramente, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui armazenamento. Depois, você vem aqui limpar cache. Aí, você volta na setinha e vem aqui forçar a parada, forçar a interrupção. Essa foi a segunda dica. Depois, você vai voltar e fazer aí um novo TERT. E é isso aí. Espero que realmente, com esse tutorial, o teu aplicativo volta a calcular o valor da aposentadoria. Apenas, eu quero que você comente abaixo desse vídeo aí, se deu certo. Porque o seu comentário é muito precioso pra mim. Que é pra mim saber se realmente o tutorial está ajudando vocês, ok? Finalizo o vídeo aqui.